Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai responder uma pergunta ou criar uma pergunta Eu preciso de uma mesa de som em meu home studio? Sim ou não? A resposta é não, você não precisa de uma mesa de som em seu home studio A não ser que você queira fazer uma mixagem analógica em mesa de som Analógica você não precisa, tá? No dia a dia, se você fizer tudo no computador você não precisa de uma mesa de som O próprio computador já vem com uma mesa de som e a gente vai ver um pouquinho disso agora no computador Vamos lá A gente tá vendo aqui o programa Logic Pro, tá? É a mesma coisa no Pro Tools, no Reaper, no Cubase, no Fruit Loops Studios, em qualquer down pra home studio, tá? Então, o que que acontece? No Logic, tá? Eu vim aqui, ó, eu tenho a opção de View Mixer, Mostrar o Mixer, tá? Então, sempre quando você tem um mixer, você vai ter essa mesa de som aqui, tá? Pra fazer mixagem Só mostrar um pouquinho pra vocês, então quando você ver o Logic, especificamente, aqui Você vai ter cada um dos instrumentos gravados, tá? São trilhas de áudio, tá? Trilhas de áudio aqui Então, repare o seguinte, quando eu seleciono a trilha 1 aqui, ó Essa trilha 1 selecionada, ele já seleciona também aqui na minha mesa, ó Isso daqui é um Channel Strip 1 pra mim Áudio 2, áudio 2, áudio 3 Então ele vai selecionando, e se eu selecionar, por exemplo, embaixo, ó Ele já vai selecionar em cima, é automático, tá? Então aqui, você já tem uma mesa de som completa aqui, ó Você vai ter o fader, tá? Aqui Você vai ter pra cada canal, por exemplo Se aqui no áudio 1, por exemplo Eu tiver uma guitarra, eu vou colocar um nome aqui pra mim Isso, na mesa de som você coloca uma etiqueta, né? Normalmente você cola na mesa Isso, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um contrabaixo Ao mesmo tempo, ele já renomeia aqui embaixo pra mim, tá? Tudo identificando cada instrumento, tá? E aqui eu vou ter o meu mixer de saída Assim como uma mesa de som normalmente mesmo, ó Você pode abaixar ou aumentar o volume Aqui, ó Tá ok? Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que é legal Eu vou pegar uma mesa física, né? Eu vou colocar aqui uma mesa física Pra gente Eu vou mostrar pra vocês em paralelo Uma mesa controladora real, tá? Física Que está conectado a esse computador Então Quando você, por exemplo Tem um computador na tela O seu mixer Você tem fisicamente isso acontecendo Por exemplo Aquele primeiro fader Quando eu movo ele aqui na tela Olha que interessante Na mesa, ó É físico mesmo Então fisicamente você tem realmente uma mesa aqui Na tela do computador, ó Se eu mover aqui, ó A mesa acompanha Então, por exemplo Eu vou colocar todo Eu vou E você pode fazer o seguinte No computador com shift Até, ó Marcar todos os faders Na tela, por exemplo Eu posso aqui, ó Ir marcando vários faders E mover todos ao mesmo tempo É interessante Fisicamente É isso que ocorre mesmo, ó Então, aquela mesa virtual, tá? Ela Era esse o comportamento dela Mesma coisa do Master Fade, ó Se eu reduzir Eu reduzo também Isso daqui é real, né? Tá? Essa mesa é uma mesa digital Então ela está conectada Para vocês verem Essa mesa é uma mesa digital Então ela está conectada ao computador, tá? Para demonstrar o funcionamento Mas tudo isso É controlado pelo DAW do computador, tá? A mesa só espelha Por exemplo Quando eu, na mesa Faço um movimento, ó Automaticamente a tela também acompanha Então, ó Por exemplo Eu quero abaixar esse daqui, ó Se abaixa aqui, abaixa lá, ó Tá? Tá em comunicação direta mesmo Com o computador, ó Tá? Se eu clicar no computador mesmo, ó Puf Tá? Se eu clicar Eu quero abaixar volume Eu só clico aqui, ó Ele vem junto, ó Tá? Tá selecionado tudo Então ele move tudo ao mesmo tempo Se eu fizer assim A mesa acompanha, né? Se eu fizer lá A mesa faz aqui, tá? Então Preciso de uma mesa Real, física? Não Se você tiver No seu home studio Não é necessário Uma mesa física, tá? Se você quiser mixar Analogicamente Na sua mesa Analógica Você pode ter também Mas aí você vai ter que ter Uma interface Com saída pra essa mesa, tá? Aqui já é um outro Outro item Também dá pra fazer em home studio Outro item Por exemplo Aqui, ó Você vai ter na tela do computador Isso é um pan, tá? Left, right Right, left Então A direita A mesa Automaticamente Na mesa também, ó Alterando O pan da mesa Mas ali pra cima Da mesa dá pra ver, tá? Então todo controle Que é feito na tela do computador Também pode ser espelhado, tá? Toda mesa Que tem controle Automatizado, tá? Como a SSL As novas SSL também Tem o mesmo tipo De comunicação O que você faz aqui A mesa espelha, tá? Com a diferença Que uma SSL, por exemplo Vai ter A parte analógica dela Que Mas a parte Que já muda um pouco Porque o som fica nela, tá? Aqui A gente tá fazendo tudo Em box Tudo no computador, tá? Mas só pra A gente ver aí juntos Esse item Que é interessante Que já é um pouco mais avançado Então Então a pergunta Você precisa De uma mesa Externa Pra seu home studio? A resposta é Não precisa Se você fizer Tudo em box Tudo no computador Não precisa de uma mesa Tá? Se a sua interface Tiver saída E você quiser jogar Por exemplo Saída numa Yamaha Por exemplo Analógica Tá? E fazer Por exemplo Uma mixagem Analógica Tá? Você pode fazer Mas não é necessário Você pode viver Sem essa mesa Tá? Depois a gente vai falar Um pouquinho de mesa Controladora Tá? E depois um pouquinho Até como fazer Uma mixagem Analógica Real Usando um computador Tá? Sem realmente Precisar De um dispositivo Analógico Depois a gente vai Entrar um pouquinho Isso é mais avançado Vou falar um pouquinho De plugins Que realmente Emulam O ambiente Analógico Com perfeição Que isso é novidade É coisa de Último ano Aí tá? Então A gente vai falar Um pouquinho Sobre isso Mas aí É pro final Já do curso Que é bem mais avançado Isso Espero que vocês Curtam aí Muito obrigado Vamos pro próximo vídeo Então Tchau